Você já deve ter ouvido que óleos essenciais funcionam. E as pessoas que utilizam esses produtos como eu te garantem que eles fazem bem pra saúde. Eu sou a Silvia Soares, eu sou fisioterapeuta, especialista em óleos essenciais e hoje eu quero te falar de um dos meus óleos essenciais favoritos, o Olíbano. Esse que foi o incenso ofertado ao Menino Jesus e é um dos óleos mais utilizados pra melhorar o aspecto emocional. Ele ajuda a reduzir aquela inquietude mental, traz paz interior, nos ajuda a conectar com a nossa verdade, com a nossa divindade e é um óleo que inclusive influencia na nossa espiritualidade. É um dos óleos essenciais mais indicados para melhorar foco e concentração porque ele ajuda a reduzir essa hiperatividade que às vezes acontece muito em crianças e adultos e ajuda na aquisição da memória e do aprendizado. Pode ser inclusive utilizado pra manter a nossa cachola, o nosso cognitivo funcionando bem por mais tempo porque ele tem ação anti-inflamatória sistêmica. É muito utilizado pra melhorar o aspecto de pele. Inclusive ele pode potencializar o seu protetor solar, manter o seu colágeno natural e ajudar na prevenção de rugas e expressão. E sabe aquela feridinha que às vezes você rala, faz um arranhado? Você pode inclusive utilizar o Olíbano pra melhorar essa cicatrização. Ajuda ainda na saúde imunológica, melhorando as nossas despesas e prevenindo doenças. E melhor ainda, pode ser utilizado por adultos e crianças.